Eu não vou fugir de luta Não vou desistir nem parar Pra vencer eu tenho uma arma secreta Com ela ninguém pode me derrotar Se eu estou em campo de batalha é pra lutar Se me alistei no exército foi pra guerreia Usar a minha arma que é meu louvor Cantar o cântico de guerra de vencedor Mas eis que estou ouvindo o gigante chamando Desarpeando o povo para a guerra e zombando Está se confiando em seu próprio poder Mas a minha arma secreta ele ainda não viu Ele tem esclada, ele tem escudo Ele tem lança e pensa que tem tudo Só que eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Pode vir fornalha, pode vir leões Pode vir muralha, se levantar nações Pode vir, pode vir, pode vir Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado tem o meu advogado Não se engane com a minha aparência A presença de Deus em mim faz a diferença Levante-se o inferno com seus aguilhões Levante-se o mundo com suas convicções Levante-se os fortes pra querer me matar Eu tenho arma secreta e com ela eu vou lutar Eu tenho Deus 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 A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Deus Pode vir fornalha, pode vir leões Pode vir muralha, se levantar nações Pode vir, pode vir Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado tem o meu advogado Não se engane com a minha aparência A presença de Deus em mim faz a diferença Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus